Música Ai, que maravilha! Gente, quem inventou de fazer essa temporada no Leblon acertou, arrasou, porque eu achei o meu lugar no mundo. Filha minha, o que você está fazendo aqui? Ué, mãe, você falou que vinha pra cá, eu vim também. Tu entrou como, Jéssica? Foi pro debaixo da porta? Meu amor, eu tinha chave. Eu guardei desde a época do filme, vai que cola um. Então, mas e aí, filha, você não estava trancada lá no reality show? Cara, vocês não têm noção. Eu acabei sendo expulsa do reality. Madi, do jeito que ela é só, ela deve ter apontado alguma coisa. Gente, ele ali está me gongando. Gente, calma, vocês duas, pelo amor de Deus, estamos no primeiro episódio da temporada. Por favor, Jéssica, me explica isso, cara. Você estava lá, eu achei que você já estava lá na final. Não, exatamente. Eu estava, inclusive, bombando nos Trance Hopkins do Twitter, entendeu? Como a mais famosa do reality, só para baixinhos, tá? E aí foram anunciar. The winner is... Jéssica! Maita, você ganhou ou você não ganhou? É. Então, assim, eu ganhei por apenas cinco segundos, né? Porque na hora que estavam me dando a faixa, a coroa, vieram... Ai, não, é engano, é engano. Quem ganhou foi aqui o Solimões, sabe? Daquela dupla Rio Negro e Solimões. Porque, gente, ele tem um metro e quarenta e dois. Ai, meu Deus. Entendi. Poxa, Jéssica, mas se ele é mais baixo que você, foi bem na competição, ele mereceu, né? Foi tudo armado, arranjado, que nem tudo que acontece na televisão brasileira. Gente, vocês não têm noção. Acabei batendo boca com ele em redes nacional, entendeu? E aí ele veio do nada para a confusão, caiu na piscina, se afogou, quase morreu. É, ele caiu na piscina, Jéssica, ou ele foi empurrado? Não, mãe, foi tudo sem querer. Eu, de repente, assim, ó, esbarrei nele, cara. Foi sem querer, totalmente sem querer, quando eu o vi. Isso acontece, gente. Eu não tenho noção da minha força, às vezes. Tem. A gente tem demo, né, com a mãe? Fala na cinepiscina, cadê o Maikin? Que eu queria tomar um banho com ele aqui na massagem. Ah, esse cara está eliminado da minha vida. Peraí, minha filha. Ele traiu você enquanto você estava trancada lá? Pior. Ih. Aconteceu uma coisa muito pior. Ih. Ele chamou uma outra mulher. Calma, calma. De chuguruba. Não tem perdão. Isso. Quê? Isso é apunhalada. Mas olha, bota apunhalada nisso. Ele não tinha esse direito. Não tinha, eu falei, cara, você pode pegar todas as mulheres do mundo, 37 mulheres, mas chamar de chuguruba, cara. Não. 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 Claro que não. Não. Mas ele assim está sozinho, está livre? Ai, beleza. Só passando tempo. Estou cansada de boy lixo, gente. Mas olha, se é para sofrer, que a gente sofra aqui no Leblon de frente para o mar. O que o Núcleo Meyer está fazendo aqui no meio da minha sala? Gente, mal chegou, já virou o quê? Vilã de novela das nove? Poderosa, empresária, sofoda, milionária, bagunceira, desleixada. Isso sim, que você é. Espera aí, vou fazer a minha entrada de novo para ver se eu ganho um elogio. Para de piada, Jéssica. Volta aqui. Como é que você consegue ficar aí cantarolando com essa zona aqui no nosso apartamento do Leblon? Vem cá. Vale lembrar que eu não sou a única pessoa que moro nessa cobertura, tá? Gostaria de ser? Gostaria de ser. Mas tem Terezinha, tem Ferdinando. A bagunça não é culpa de dona Jéssica só, não. Tá bom, desculpa, você tem razão. Alguém foi, né? Porque essa bagunça não chegou aqui sozinha. Ai, quisera eu ter tempo de fazer bagunça, mãe. Mas minha agenda está bombando de presença, Vívio. Eu acho que dessa vez, cara, a minha carreira de digital influencer vai deslanchar. Melhor ter uma emoção aqui, lágrima nos olhos. Jéssica trabalhando, meu Deus do céu. Vem cá, filha. Onde que vai ser a sua primeira presença VIP? Oi? Inauguração do pet shop em Curicica. Ah, tá. Mas calma, eu já estou arrumando um pet shop aqui pelo Leblon. E em breve, eu vou fazer presença VIP em loja que veste pessoas. Deus quiser. Mudando de assunto aqui, você tem visto o Michael? Mãe, não fala esse nome. Não fala esse nome, mãe, por favor. Não, desculpa. Pelo amor de Deus, desculpa, Jéssica. É porque assim, você e o Michael sempre brigaram tanto e sempre fazem as pazes que eu fico meio confusa, né? Mas cadê dessa vez? Ele chamou outra mulher de chupiruba. Cara, não tem perdão. Não tem, não tem, não tem. Não tem perdão. Então, assim, mudando de assunto, eu já bem percebi que esse rapaz aqui do prédio, o Thomas, Tomás, enfim, que ele está de olho em você. Já te convidou para sair com ele? Ai, finalmente, né, mãe? Eu estou aqui no Leblon já há sete dias, reservando a minha agenda para ele e não dei condição para mais ninguém. Tem noção disso? Não tenho noção, Jéssica. Porque com uma semana de Leblon, olha, minha filha, eu estou aproveitando e muito. Ah, não, cara, mães não transam. Não queria fazer. Jéssica, mães transam sim. Em ano sabático, transam mais ainda. Aqui quem vos fala, a musa do pagode nacional. E daqui a pouco, vocês vão conhecer a minha música. A próxima, o nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Carol, 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 Carolina, eu preciso te encontrar. Carolina, eu me sinto muito só. Carolina, eu preciso te dizer. Carolina, eu só quero amar você. Inara, Inara, Inara. Inara, Inara, Inara. Inara, Inara. Pera, Jéssica. Eu, hein, ficar gritando. Parece que a gente é surdo. E esse seu grito pareceu que é survite cachorro. Não embarreira a minha carreira não, tá, Terezinha? Ah, para. Carreira da onde? Nem começou ainda, como é que vai dizer que é carreira? Ah, isso é propaganda e ganhosa, hein? Eu só quero ver. Quando a minha música estourar, o que você vai dizer? Primeiro, que música não estoura. Segundo, que a música não é sua. Terceiro, que a música de lacraia. Ela tá com... Tu não sabe o que lacraia vai fazer pra tu. Tu fica quietinha, fica mansa. Tá mentindo pros outros. É óbvio que a musa sou eu, meu amor. Quem mais seria? Terezinha, a minha história com o lacraia é very, very long. Inclusive, eu que coloquei ele nesse programa. Faz tempo atrás. Primeiro, que tu não tem nada com o lacraia. É nem com o Maico. Tá sozinha. Cara, assim... Isso aí é golpe baixo, entendeu, cara? Não fala o nome desse cara. Pode ser. Ele poderia ter pego 23 mulheres, 57 mulheres, mas não, cara. Ele chamou outra de chubiruba. Isso aí não tem como eu aceitar. Ah, não tem. Que foi, Jéssica? Você tá triste, é? Tá chorando? Ah, já sei. Descobriu que eu vou ser mais famosa que você. Ai, desculpa, eu tava mal aqui, mas você falou essa piada, cara. Mudou até o meu mood, minha vibe. Eu tô correndo atrás de novela, mas eu vou ficar aqui mesmo. É que eu tô vendo que esse capítulo vai ser bom, você quer isso. Gente, o que que é isso? Sai a cor de Ferdinando. Ué, ele tá enfalhando o boce agora? Tá, tá desesperado. A bicha tá na seca. Tá igual a você, que não arruma ninguém desde que chegamos aqui no Lebrão. Eu tô na seca por opção, amor. Porque tá chovendo, boy, na minha horta. Eu é que não quero. Ah, é? E por causa de que eu não quero? Eu cansei de dar satisfação e, principalmente, presente. Só um instantinho aqui, Jéssica. Olha por de dentro da minha cara, mas olha lá no fundo. Tá olhando? Agora tu me responde. Tu esqueceu o maiquinho? Tu esqueceu o teu é? Meu amor, eu não só esqueci. Eu enterrei, tá? Já teve missa de sétimo dia, já teve crematório, já até exumei os ossos dele. Ih, que é bombeiro, deve estar pegando fogo aqui por volta. Ai, não é nada disso. Isso aqui é o alarme do meu celular. Ah, então é fogo no rabo mesmo, né? Senta aí, fala pra mim. O que que é? Te mandaram mudes? Não. Ai, olha o que que o Michael postou, cara. Pelo amor de Deus, o maiquinho te mandou mudes? Deixa eu ver. Não, não é nude, Terezinha. Cara, ele fez uma declaração pra uma mulher e ainda tá chamando ela de chubiruba em público, cara. Deixa eu te falar, você mesmo acabou de dizer que matou, que enterrou, que cremou, que fermiça de sétimo dia. Ué, tu ainda tá seguindo? Como é que você sabe as coisas dele que tu não tá seguindo? Meu amor, eu parei de seguir, não tô seguindo, não. Ué, parou de seguir, mas como é que chega os apitos aí pra tu? Eu acabei fazendo um fake, entendeu? E ativei as notificações pra quando ele postar um stories, pra quando ele postar um feed, pra quando ele dá um like, pra quando ele faz um comentário. Jéssica, larga de ser grudeta pegajosa. Eu, hein? Que moleque... Eba! Para com isso. Tu tá precisando é dar a volta por de cima. Tá me entendendo? Tu tá precisando é fazer outras coisas. Tá me entendendo? Tu tá precisando é arrumar outro... Tá me entendendo? Parou nunca mais. Jéssica, minha filha, você tá muito grudeta. Tu tem que arrumar outro, tá me entendendo? Tu tem que dar a volta por de cima. Tem que arrumar outro. Eu já dei a volta por de cima, tetê. Tá? Mas agora eu quero dar é o troco. Olha aqui, você tem que botar teu michelhãozinho pra beber água de canudinho em outro território. Tá? Agora você me dá licença, que falando nessas coisas assim, eu lembro de finado. Me dá saudade dele. Ai! Eu vou se retirar. E aí, filha? Jéssica? Hello? Jéssica? O que, mãe? E vem cá, sabe do Lacraia? Ferdinando já chegou e já tá meando por aí. Eu não sei do Lacraia, eu não sou babá do Lacraia. Você quer saber por quê? Você é detetive do Prado de Azul? Você tá trabalhando nesse programa? Eu achei que você trabalhava no Vecicola. Mãe, por favor, tira uma foto e vem aí de corpo inteiro. Claro, filha. Pra tirar uma foto sua de corpo inteiro, eu tenho que ficar, assim, bem próxima. Não preciso nem dar distância, né? Ai, que engraçadinha! Tá fiado, hein, João? Ah, muito boa a sua piada. Pode deixar que eu não vou mais fazer piadinha com a sua roupa, não com as suas vestes. Vai, tira aí a foto. É, mas e os patins da fantasia? Você não viu que eu quase quebrei os dentes lá atrás, Catarina? Ralei a mão inteira caindo de patins. Não, 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 melhor... Opa, peraí, uma notificação aqui. Quem é? Não, o Instagram aqui é... Postou aqui um amigo aqui. Quem é, mãe? O Michael. Ah, não. Peraí, você tem a coragem de pronunciar o nome desse cara que me traiu. Não tem mim mesmo. Ele não te traiu. Ah, não, não me traiu, não. Só chamou outra mulher de chubiruba. Vem que você segue ele ainda. Mãe, eu quero saber o que ele postou. Não, eu não quero saber o que ele postou. Me fala, não me fala. Não, não tô falando nada. Não tô falando nada. Ah, não tá falando por quê? Tá me escondendo alguma coisa? Eu tô escondendo... Você acabou de dizer que não quer saber de nada. Então, eu não vou te contar nada. Hora, bolas. Quero saber se me dá. Sai daqui, olha o protocolo de segurança. Quer saber mesmo? Quero saber, fala. É, ele tá dizendo aqui que ele vai na festa, na fantasy festa, vestido de coringa. Tudo bem, Jéssica? Não, tudo bem, cara. Tudo bem. Que isso? Eu e Michael numa mesma festa. Ok, eu superei. Ai, que incrível isso. Porque ele também tá dizendo aqui que ele vai acompanhado. Tudo bem? Ai, que legal. Não, tá tudo bem. Porque assim, eu fico até feliz que ele também superou. Sim, é. Pelo visto, superou sim. Porque, olha, filho, que incrível. Ele tá dizendo aqui que tá indo encontrar a nova chubiruba. Quê? Vestida de arlequina. Chubiquina. Jéssica, tudo bem aí? Desculpa, é tanta coincidência que chega a ser engraçado. Super engraçado. Não é? Nossa, hilário. Mais alguma coisa pra me falar, dona Jô? Não, não. É, fora o fato de que a chubiquina dele manda muito bem nos patins. Nossa. Tô gostando de ver, minha filha. Tá equilibrada. Tô. Tá madura. Super madura. Tô indo lá falar com a Tetê? Tá, vê se tá tudo prontinho pra gente ir pra festa. Que palhaçada é essa? Esse garoto? Gente, não é possível que essa menina, ela consiga fazer duplo twist carcado de patins. Espacate, meu Deus, isso é muita humilhação. Quer saber? Eu não posso ir nessa festa. Não é possível que essa menina, ela consiga fazer duplo twist carcado de patins.